Quem vê tamanho não vê rima, tem um ditado aí que já dizia um velho sábio Então minha quebrada, vamos pegar nossa lista dos salves aqui ó, pra gente poder, né, fazer aquela interação Porque o pessoal acha que a gente tá de bobeira O primeiro que vai receber um salve hoje aqui nosso é o Lucas Oliveira Obrigado por acompanhar o canal aí meu brother, a gente tá junto aqui, certo? Porque a gente quer fazer um conteúdo bom e a gente não tá só atrás de fama Por isso que depois do Lucas o salve vai pra Luana Pode crer que tem vídeo hoje e vai ter vídeo amanhã Depois da Luana o salve último é pro Cauã Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo com rimas elaboradas, satisfação Essa é a sua última rima, porque eu acho que chamou a tá com medo Ele falou que vai me emprestar a camisa, mãe dele dando um esforro Não empresta um brinquedo Sabe que tá de vacilação, perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo Não tem problema meu filho, eu compro outro no cartão Compre outro no cartão que eu passo assim Quando eu mato o vacilão, rimando até o fim Tá falando essas coisas é desigual O meu brinquedo eu me peço sim E se tu não devolver, bota a cara pra tu beza Então eu gosto, bota igual É sério, é bota igual Na final de conta, na rima eu sou bom Eu tô brincando, isso aí é que eu estou Dando em que é muito grave, vai furar teu molecol Enquanto que eu faço hip hop disco pra te barrar Acho que você ficou chateado Pra me redimir eu vou até te abraçar Pode a pressa eu não atrapalho Mano eu também vou te abraçar Eu não vou não, pega a tua carência e vai pra casa do caralho Minha careça é correr, mas eu mato na pancela Somou o golante, coloquei até beijinho, achei que é meu dia de sol Demorou, mas não pra cumprir a canalha Então ganha beijinho, enquanto eu ganho a batalha Olha só, tá cheio de marrom baixinho Ficando desse jeito pra me soltar vai dar um pulinho Enquanto eu faço rap de cantinho Ou melhor, nem precisa ser por lá, ali embaixo tô doiquinho Não procedei, mas não era do que no palco gostava de descer Tá vendo? Como tu é doente Eu tive que subir aqui no bandinho pra achar meu oponente Sinceramente, parceiro, eu sem revê-lo Se tiver mano aqui, tô montando o dedo Yeah, yeah, yeah Meu amigo, não faz isso não, seu pai vai te pôr de castigo Apenas, mano, coração põe de barriga e bebeza e sem zoeira Aprenda boas maneiras Por isso que agora observe, ele fica de castigo e vai escrever as letras que você não escreve O que existe é o holocausto O que existe é o holocausto, eu sou artista Vem lá, vem, olhou pra mim e falou que eu sou terrorista Cala a boca, não é o que eu vejo Você vai fazer um som chamado pão de queijo Pão, 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 pão E aqui eu tô ardendo, você só ama terrorista, não vai até o fim dos tempos É o pão de queijo, nesse beat Até porque que é arratado no apetite É que o L.A. não tem limite Ele é pão de queijo aliado, ele só cozinha hit Yeah, yeah, yeah Aí, então beleza, eu sigo sem estresse O som dele, você energia e o meu se desmerece Então vou te explicar que o momento Faça igual, eu estouro o som, depois você soma o movimento Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, você não anima Isso é incrível O que você não pode ser é menor no nível Mas você vai perder Você sabe muito bem E agora não desconta Foi rimada pronta Você vai educando E vai educar quando você pega minhas contas Que novidade pra mim Quem trabalha tem seus posts Você acha mano, que eu tô fazendo aqui pra na hora Ou você acha que eu vim pra fazer posts Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demorou muito pra eu instaurar champanhas Porque conta, tu não deu nem pago Aqui vem a quem paga as contas da minha hora Você tá pronto Faça a pessoa E vai por isso hoje Pão de novo E bom Tiago, ventura Ponte de quebrada Levanta o pranto pra dar rodo Ai Você vai piger Corre em pé Essa que é a improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas é obrigação E o cubo Serão em praça Na hora a inflogação Aqui nessa rapaziada Só que mandou a mão nesse argumento Puta, você se arrasa Então vem mano Vem pra cima Dá um rosto que eu limpo A sujeira Se essa casa Pode levantar sujeira Eu sei Que você já pode ser mortal Cacete Eu sou filha de faximeira Deve ser de um aprendiz Esconder o seu corpo no tapete Ei Se você quer poder alcanço Eu Mas o que você não está preparado Desenvolvizado É a compra e tal O cante deve estar ultrapassado Hora de demorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu? Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que eu só faço o clima Ei Coz essa bola da minha vida Mas pelo visto Você não está esforizando Onde eu tô aqui Você tá pangando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você tá ligado Que é do início ao fim Pega o tapete Cê tá no cacete Ganhar de mim Vem com DG Jalatim Ei Eu tô fazendo Mas pelo visto Você mata batizou Vai longe Eu tô me separando Pio pó Apergão como que cai É um rock parceiro Mandando rumo Arriba só Que nem cê tenta fazer Que nem cê vai pra poder Eu acabo com você Já que você não tem rima Mano eu faço improvisado Eu tô com o resto Cachaca no pit Você é sua porta Quando eu tô calado Não é aquilo Você pode falar Que eu não tenho rima Mas eu tenho tribo de vivência Cachaca eu sou um poeta Se ele entendeu A gente fica animal Cachaca eu mesmo Eu fico Porque é o silêncio A nota musical Fala que vai me ganhar com o ataque Não dá nada Que eu mando ligeiro Eu não conto com o ovo No cu da galinha E sempre o dinheiro No poço lá do galinha Eu faço a rima Luz da lua Conto com o ovo No cu da galinha E acabou tomando Tudo que lua De verdade Eu tô achando Menota de toca Luzando um paladão Que cê falou Que vai chegar Sua mãe Vai te dar triste Tapa na sua boca Luz do galinha Luz do galinha Luz do galinha E o que eu vi Vai ser tão bacia A tua rima não foi rara Meu manhã Lembre-se que ela tá ali em cima Luz da tampa Na boca Que ela tem chave Não é muito grana Luz do galinha Eu tô conhecido como a sombra do Thiago, hoje vai se virar a sombra do Davi Porra! Vem que vem, tá ligado meu mano, eu faço um brinco Onde a mão do ombro eu já vi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, estou mal provando na meu mano Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou um milhinho antes de você Me agradeço por você estar aqui Porra! Vem que vem, você tá ligado que agora é muito bem? Mano! Você tá ligado, eu vou te atropelando de um trem Você acha que você sabe fazer prep? Não! Só ele sabe fazer prep? Não! Nossa, olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche É Bincel! Paz eça! Boa! 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 Camila! pai, meu! Meu 30! P weddings! P Divinco! 1? E aí, na moral mano, eu nunca falei mal de você Meu nome não sai da sua boca, cê não entende, freestylero Só que eu não dei bop pra essas porra das suas trentas Porque eu tô aprendendo que tempo é dinheiro Se o bagulho é espondinha, eu tiro da minha frente essa sujeira Então, se eu pegar a sua visão de tudo que eu tô te falando nessa levada Caralho, coção, cê não entendeu que eu tô fazendo firma nunca que foi decorada Cê nem me se desnível, cê nunca foi incrível Eu cuspe na sua cara pra ver se talento é transmissível Seu poder se gaguejou bem na minha frente Dizendo que cê foi bom e que você foi inteligente Faço o verso em brasa, porque eu sou a faixa de gás Tirou a durega, eu tirei a tiara, cê tirou o talento e deixou o espaço E agora cê vai morrer quando eu sou assim? Porque infelizmente nessa base você nunca é o baço Cê falou que não acha eu bom, cê não entendeu, é dedo no gatilho Chamaram o meu cabelo de bom brilho, entendi por onde ele passa da bom brilho Onde está, botando o assunto pra responder Eu não falei e você falou três vezes, gaguejou vai se fuder É, por isso que faço o verso, você corre igual leve Tentou gaguejou, tentou gaguejou, quando não é decorado não consegue Agora cê se fudeu, cê compramenteu Eu uso a durega, a tiara, mas nem usando drag sem rima que nem eu Cê não entendeu, sinceramente agora cê vai te fuder Falando é decorado, isso aí é desculpa de quem não sabe responder Agora cê vai se fuder quando chega na barra Quando eu não vi tomar de moda Essa cara de panaca, que o que você vai tomar na segunda fase é taca Tá entendendo, sigo na luta Jovem negro, filho de mãe negra, não perco pros filha da puta Esse jeito, porque nós manda rima E com todo respeito, eu vou rimando do início ao fim Ou seu comédia, pau na lomba Eu que tô rimando, então olha pra mim Essas comédia, cês querem encarar Que essa cara de boicu, quem cê vai intimidar Vai ser uma vida, eu vou te explicar Se eu te trovo na barra funda, eu tomo seu celular Conversado, por isso eu vou fazendo o meu improvisado E hoje eu vou matando esses dois arrombados Bondi do girassol e o bondi do delineado Não quero virar favelado, por isso que tu só tá pagando de alface Por isso que eu vou te girar do jardim favelado Não virar favelado, se nasce Só faltou rimar, por isso sem maldade agora cê tomou no cu Eu sou o favelado, eu que sou o monstrão Gente, tem favela no Rio Grande do Sul Só me responde essa parada Aê, bate de volta Ah, mano Ai, caralho, sem maldade, você rimando Falando na minha vez, cê acha que você tem esperança Sendo que cê só tem hype, porque você manda rima com che E é criança Demorou, vou até amanhã Por isso que agora eu tenho Amsterdã Eu tenho hype, é que você falar no mic demorou Eu dou autógrafo, já que você é meu fã Que é o rap, demorou, por isso que eu faço Hip Hop sempre no legado Lá tem favela, se tu cola assim, com o nariz empinado Tu volta sem celular com ele quebrado Com ele quebrado Sem maldade, meu parceiro, cê não desenrola Aqui você paga, todo de malandrão Quero ver meter essa marra quando nós tiver lá fora Tô olhando no seu olho, ó, boyzão Você assiste Scooby-Doo, já é Mas é um caralho, um barulho aqui dentro Mano, por isso que agora eu vou além Tá no terceiro verso, tu tá apanhando o hall o dia inteiro Se quiser, tu ir lá fora, tu vai apanhar também Demorou, já que cê é tudo isso Sem maldade, na virtude Já que cê falou que você é um monstão Lá fora eu vou ficar esperando a sua atitude Eu quero ver se você é tudo isso Só pra você ver Porque isso aqui é comum Que nem no primeiro round E eu não sou um deus, eu sou um menino que queira ser um Você não vai ser menino Na questão, sou cineasta Deus te abro de onga Isso aqui é visão de três dimensão Coisa que cê não sabe vai entender Cê consegue entender Deus te onga Ó só vez que abro, eu quero que se foda Pois a cena é 3D Mano, você não rimou Agora vou chegando no fim Batalha de rima Não teve nem rima em batalha Que que cê tá fazendo aqui? Mano, eu tô te entendendo Lemo assim eu vou desenvolvendo Sabe que vai chegando, vai matando Sabe que a rima é puro veneno Acabou, acabou A esperança Essa aqui é a esperança Pode trazer a nível freestyle Desculpa se não arranca grito criança É, coisa que cê não vai entender Por isso que você é louco Acabou a era Cê quer tirar grito? Sai do fundo do seu poço Eu já sou adolescente Então pega a sua decorada Volte dois anos e tente novamente Uou, 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 uou Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha são dois MC numa tropa de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Uou, 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 uou Todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não, sabe que eu trago a poesia? No forte eu tenho um título, acompanhasse o movimento, eu saberia Você falou que tem dois mil título, mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas, só se os dois mil estão dentro do teu cu Eu sabia um ditado que falava assim, tamanho é documento Isso daí é verdade, não é mesmo Só que na rima, meu camarada, aí que não é mesmo Por quê? Porque eu já vi muitas vezes as crianças deixando os adultos Só no chinelinho E isso daí aconteceu muito nas batalhas de rima E agora a gente vai separar pra vocês como é que é Os menores apavorando os adultos na rima Então, se você gosta do nosso conteúdo, deixa um like aqui pra gente Por favor, vai ajudar muito na nossa meta de um milhão de inscritos E outra coisa, se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra vocês E aí você assiste esse vídeo até o final aqui e vê se você gosta Demorou? Tamo junto então